A coisa tá realmente ficando séria, né? Hackers desenvolveram agora uma nova técnica onde eles conseguem drenar criptomoedas direto das corretoras. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema Finanças e Criptomoedas, aproveita aí pra se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante, vai dizer pro algoritmo que esse conteúdo que a gente faz aqui é ótimo, é bom, é maravilhoso, é esplêndido. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link pra se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, os serviços de API sigla pra interface de programação e aplicação são comumente oferecidos por corretoras de criptomoedas. E através disso é possível utilizar softwares de terceiros pra administrar negociações. Mas agora o novo golpe está utilizando essa brecha dos sistemas pra causar prejuízo aos investidores. Segundo informações do jornalista Colin Moore, um único usuário perdeu o equivalente a 8 milhões em criptomoedas como BTC, Ethereum, FTT e outras. O seu saldo estava na corretora FTX, uma das maiores e mais conhecidas do mercado. No entanto, a mesma nega que o problema seja seu, afirmando que o vazamento partiu de outra empresa chamada 3 Comas. O feedback da FTX foi que a API K da 3 Comas vazou e que situações semelhantes não eram casos isolados, comentaram alguns usuários ao jornalista Wu Blockchain. Em resposta pública, a 3 Comas afirmou que o assunto está sendo tratado com prioridade máxima. Indo além, também comentou que possui as maiores práticas de segurança com autenticação de dois fatores e senha de uso único. Segundo informações da própria empresa, a 3 Comas é o maior software de criptomoedas do mundo com volume mensal de 23 bilhões. Primeiro, é preciso notar que essas APIs possuem limitações, ou seja, em geral elas não podem ser utilizadas pra sacar criptomoedas de uma corretora por software Stair. Mas, é possível utilizá-las pra comprar e vender qualquer criptomoeda disponível na corretora. Sendo assim, os golpistas usaram a API de uma das vítimas pra negociar um token pequeno chamado de DMM Governance ou DMG. Explicando melhor, os golpistas possuíam essas shitcoins e então trocaram a mesma pelos bitcoins e ethers da vítima. Além de apresentar um pico de volume, o preço dessa DMG também saltou 669% na última quarta-feira. E bom pessoal, por fim, a API é uma ferramenta utilizada por profissionais. Portanto, não há por que ativá-las em sua conta, independente da corretora que você utiliza. Afinal, como vimos aí, embora APIs não possam ser usadas pra saques, golpistas são tão criativos que vão encontrar aí um jeito de roubar o seu dinheiro. Por isso, a importância de entender que corretora não é carteira, e a importância de guardar o seu dinheiro numa carteira de criptomoedas. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!